Vamos lá porque a Wizards acabou de fazer um painel lá em Barcelona, tá tendo o evento Magic Con junto com o Pro Tour de Barcelona onde eles já mostraram, né, novidades sobre Eldraine, novidades muito, muito legais, muito animadoras, muito excitantes e também falaram sobre Ixalan e Doctor Who. Nesse vídeo a gente vai abordar o First Look, né, primeira olhada aí, né, em terras selvagens de Eldraine e num próximo vídeo a gente vai falar sobre as novidades de Ixalan e Doctor Who juntos, beleza? Vamos começar por aqui, né, a gente vai ter aí o set sendo lançado dia 8 de setembro, então falta um pouquinho mais de um mês as datas devem estar aqui embaixo. Lembrando que Eldraine é uma coleção baseada em contos de fada, tá? O que que eles explicaram lá no painel? Eles explicaram que a gente vai ver em Eldraine as consequências da invasão firexiana e aí vai ser o primeiro episódio, né, o primeiro capítulo de uma história que vai durar 3 anos vai se passar por 3 anos a história que é uma história baseada nos Omen Paths que são basicamente os portais que foram criados entre os planos, né, por causa da invasão firexiana. A gente vai ter vários Planeswalkers que perderam a centelha e pouquíssimos Planeswalkers que ainda tem a centelha. Só que alguns personagens agora conseguem passar entre planos, mesmo não sendo Planeswalkers, por causa dos Omen Paths. A gente vai ver alguns desses personagens aqui e a gente já tem aqui, né, de primeira mão a Shioke, que nessa coleção vai ser Planeswalkers. Toda coleção que a Wizards lançar a partir de agora vai ter apenas um Planeswalkers, Planeswalkers, pelo que eles falaram. E essa coleção, gente, tem muita, muita, muita novidade. Eu tô gravando esse vídeo aqui com o pessoal da Twitch, então eu deixei o chat ali ligado pra eles mandarem as mensagens pra vocês. E se vocês quiserem acompanhar nossas lives, eu tô fazendo de segunda a sexta na parte da manhã, tá? Ali é mais ou menos umas 8h30, 9h, e a gente sempre abordando aí o mundo do Magic, as novidades, gravando vídeo junto com vocês, etc e tal. Então, vamos começar aí. Era uma vez, famoso Awesome Planet Time, a gente vai ter aí vários terrenos lindos, lindos, lindos. Tem uma novidade muito legal com relação ao terreno. Aí o terreno da Alena Denner, né, eles falaram que o que tá acontecendo em Eldraine agora é que, por causa da invasão frexiana, eles soltaram um feitiço muito poderoso pra adormecer os invasores. O problema é que esse feitiço também pegou as pessoas, né, as pessoas que moram em Eldraine. E aí eles vão contar essa história deles tentando reverter esse problema. E aí eles vão sair um pouco das cortes, né, que na primeira Eldraine a gente falou muito sobre os reinos, né, e agora a gente vai ir um pouco mais pras selvas, por isso que o nome é Wilds of Eldraine. Aqui a gente tá vendo a Bruxa Amar, né, baseada, né, inspirada aí na Bruxa da Branca de Neve. A gente tá vendo aí uma cartinha nova, primeira mão, é truque de mão, se eu não me engano, tradução. Custo 1, olhe as duas cartas do topo do Grimório, você pode colocar uma na sua mão e uma no fundo do seu Grimório. É um reprint, tá vindo como comum, então a galera do Pauper aí pode ficar bastante feliz. E está vindo para o T2 e pela primeira vez para o Pioneer, se eu não me engano. Então a galera de Fênix aí, Zet Fênix do Pioneer, ou outros decks também de controle, podem ficar bem animados aí também. E mais uma novidade incrível, teremos aí um ciclo de terrenos que viram criaturas. A gente chama, né, comumente de Mainlands, né, terrenos homens, sei lá. E esse aqui eu achei muito legal, eu sou um grande, grandissíssimo fã de decks BW mid-range. E esse é um terreno que tem a cara do deck BW mid-range, né. Ele entra em campo de batalha virado, aí você não é uma mana preta ou branca. E se você paga quatro manas, duas qualquer, uma preta e uma branca, ele vira uma criatura 1 barra 4. Defende muito, muito, muito bem, né. E ele pode também, quando ele ataca, né, ele pode desencadear uma habilidade muito boa também, que é o jogador defensor perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. Então gostei muito, é uma carta que, por um mid-late game, ela pode ser bem utilizada. E, cara, eu gosto muito desse tipo de carta, né. E aí a gente vai ver, né, alguns personagens. Vão ter vários personagens lendários, né, muito importantes pra essa história. Primeiro deles é a Talion, né, que é uma fada nobre. E eu achei essa carta bem legal. Não só a ilustração, a ilustração tá absurdamente linda. Mas ela é uma custo 4, 3, 4, voar. Quando entra em campo de batalha, você escolhe o número entre 1 a 10. E aí toda vez que o põe a gente conjurar uma mágica com valor de mana, poder ou resistência igual ao número escolhido, ele perde 2 de vida e você compra uma carta. Muito, muito, muito forte, cara. Adorei e, cara, o design dela tá sensacional. Passando pra frente tem a Xioque. Vou ser honesto com vocês e aí eu queria a opinião da galera aí do chat e de vocês nos comentários também. Eu fiquei mixed feelings com a Xioque, tá? Eu não achei ruim, mas eu também não fiquei apaixonado. Por quê? Custo 5, 5 de lealdade. Se você for pagar pontos de vida enquanto seu Grimório tem pelo menos aquela quantidade de cartas, você pode exilar aquela quantidade de cartas ao invés de pagar a vida. Isso aqui eu achei muito legal, porque, pô, com preto dá pra pensar várias coisas legais pra você pagar a vida. Por exemplo, a galera do Commander aí, né? Citadela de Nicobolas, por exemplo. Enfim, no Commander isso seria muito bom. Mas as habilidades em si de Planeswalker, mais um, você olha duas cartas de topo de Grimório, e aí você exila uma e coloca a outra na sua mão. Beleza, é uma compra. Pra pagar 5 e fazer isso, não acho isso muito forte. O menos 2, você cria duas fichas de pesadelo 1 barra 1, né? E aí você... Elas têm no começo do combate, no seu turno, se uma carta foi colocada no exílio, esse turno você coloca um marcador mais um, mais um, nessa criatura. Também não achei muito forte, tá? Beleza, o menos 2, você bota dois bichinhos ali, eles podem ficar crescendo, mas não tem nenhuma habilidade extra, né? Enfim. E o menos 7, o jogador-alvo exila X cartas do topo do Grimório, onde X é o total de valor de mana entre as cartas que você possui no exílio. Esse menos 7 pode ser muito forte, né? Pode ser muito forte. Se for num deck certo, eu acho que essa habilidade dela é uma habilidade de ganhar jogo, né? Mas também lembrando que ela tem que subir duas vezes pra depois dar o menos 7, e você já tem que ter algumas cartinhas no exílio, né? Enfim. Não achei isso tudo. Mas não me ofende, não me incomoda. Inclusive, me dá vontade de testar em alguns decks específicos que eu tenho The Commander, tá? E aí, a gente vem pra um personagem muito, muito, muito interessante, né? Que é o Kellan, Killan, Kellan. Enfim, eles falaram o nome dele direito na live, né? É um personagem que não é de Eldraine. Ele tem um background misterioso, né? A gente não sabe de onde ele vem por enquanto. E ele vai ser um personagem importante pra essa próxima lore, pra esse próximo arco de história do Magic The Gathering. Ele está em Eldraine, né? Ele veio por um Homem Path, né? Por uma passagem dessa. E a gente vai descobrir, mais pra frente aí qual vai ser o papel dele dentro desse arco. Mas ele vai ser importante. Estamos vendo aí o Rowan também, né? O Will, Will Canrith, né? O Rowan é a menina. Eu se esmei que... Enfim. Estamos vendo o Will Canrith aí como líder, né? De uma... Diria assim, uma facção, né? Que quer resolver os problemas de Eldraine, já que os pais dele, os reis, né? Morreram. Só que ele tem um problema. A Rowan, né? Maravilhosa Rowan da Magali e Vleneve, também quer resolver os problemas de Eldraine, mas não da maneira do seu irmão. Então, provavelmente, teremos uma treta de irmãos em Eldraine. Não sei como, quão grande vai ser isso, né? Mas tem gente falando aí no chat que esse cara é o Gideon. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu espero que não seja. A não ser que tenha, assim, uma história, um argumento muito bom pra esse cara ser o Gideon, né? Ou o Kitten, no caso. Ele é o Gideon criança. Gente, eu espero que não seja, tá? E isso seria de uma charopice e isso seria uma charopice sem tamanho. Sem tamanho, desculpa. Sem tamanho. Mais algumas cartinhas aqui. Tuticuki. Toticuki. Tugicuki. Não sei como é que fala esse inglês. Custo 2, 2, 2. Quando entra em campo de batalha, cria uma ficha de comida, paga 3. O artefato alvo que não é criatura vira uma criatura 4, 4. Paga 2, vira sacrifica. Eu adorei. Isso aqui num limitado, pra mim, parece ser muito legal. Você faz ele na 2, faz uma comida, depois você transforma a comida em bicho, bate 4, 4, e você ainda tem duas comidas pra poder ganhar vida. Você tem ali, basicamente, virtuais 6 de vida a mais. Eu adorei essa carta, tá? E não duvidaria nada. Isso aqui é até jogar T2, tá? E aí, vamos lá. Novas histórias, né? Contadas. Então, aqui a gente vai ver mais um pouco dos personagens baseados em histórias, né? Histórias antigas, né? Que aqui temos a Bruxa, mais uma carta maravilhosamente ilustrada, essa renda, cara, surreal. Olha o desenho dessa renda. Mais uma carta ilustrada pela Magalhães Vleneiva, né? A Bruxa aí, baseada na Bruxa da Branca de Neve. Aí temos aí, é... a... a... chapéuzinho vermelho, né? Entre aí, mas chapéuzinho vermelho é muito pistola, né? É... com a sua cesta de maçãs numa mão e sua besta pronta pra matar os lobos na outra, né? Nós vamos ter aqui também... Ahn... Olha, isso aqui... Sabe o que isso aqui me remete? Uma coisa que... Não sei se muita gente vai conhecer, né? Que é bem antiga. A espada era a lei, né? Que era um... É um desenho bem antigo, lembram? Né? Eu acho que era da... Eu acho que é da Disney, né? Se eu não me engano. E aí é uma... É uma... É uma... É uma... Como é que fala? Valeu, doutor! Obrigadão aí pelo follow, meu querido. É... Você que tá assistindo pelo YouTube, Faça igual o doutor Kevin, ó. Se inscreve aí no canal. Ajuda a gente a bater 18 mil inscritos logo, logo aí, ó. Vamos lá. É uma... Eu esqueci o nome. Library. É uma... Não é livraria, cara. Meu Deus. É isso. Desculpa. Fui educado em inglês arcaico. E aí vários livros voando e tal, né? Enfim, lindo, né? Lindo. Biblioteca. Obrigado. É isso. Biblioteca. Obrigado. É isso. Aqui vamos ter, né? Os doces, né? Os doces tomando... Tomando vida e virando monstros. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Tem mais outras artes que eles mostraram desses doces aí. Pô, sensacional. Isso aqui, gente. Isso aqui tá um pouquinho, assim... Pra quem tem uma mente um pouquinho mais poluída, né? Isso aqui tá um pouquinho esquisito, né? Isso aqui tá... Isso aqui tá perigoso, né? A Magic gosta muito de brincar com a quinta série da galera, né? Então, vou deixar pra vocês aí... Aí dos comentários... É o food porn, é isso. É isso, é isso. Temos aí os terrenos full art. Lindos. Lindos os terrenos full art. Lindos, lindos, lindos. Muito legal. Muito legal. Estilo de desenho, né? Muito livro de fantasia. Infanto juvenil. E aí mais algumas cartinhas, né? Cruel Summerface. Custo do... Ele é... Volta mecânica de aventura, tá? Mecânica de aventura tá de volta. Então ele vai ter um feitiço que custa dois. Que o jogador alvo tomba quatro cartas, né? E depois ele vira um bicho. Estrelinha, estrelinha. Que o poder e a resistência dele é igual ao número de criaturas em todos os cemitérios. E aí, passando pra frente. Temos aí, obviamente, as versões alternativas, né? Das cartas. Sempre vai ter Collector Booster. Sete Booster. A Fortaleza. Muito bonita. E aí temos essa versão alternativa de Ashok. Que lembra... O pessoal falou, né? No chat aí. Que lembra Malévola. Maravilhosa. Maravilhosa. Muito legal. Temos uma carta aqui que vai ser idiota, tá? Idiota. O pessoal até comparou essa carta com Craterruffy Behemoth. Você que tá vendo no YouTube aí. Deixa nos comentários se vocês acham uma comparação válida ou não. Que é o Moonshake Cavalry. Que custa 8 manas. 6-6 voar. Quando entra, ele dá voar e mais x mais x pra suas criaturas. Onde x é o número de criaturas que você controla. Cara, isso aqui tem o potencial. Eu acho que no Limitado isso aqui vai ser muito roubado. Muito roubado. Isso aqui, cara. No Commander também. Me parece ser uma carta muito boa. E ele vai ser promo de Stories Championship. Uma promo full art muito, muito, muito bonita também. E aí, passando pra frente, meus amigos, teremos arquivo místico. Pra quem tá chegando no Magic agora e não sabe o que é o arquivo místico, em algumas coleções, a Wizards resolve trazer de volta uma quantidade de cartas do passado e aí reprintar essas cartas, relançar essas cartas de uma forma mais divertida, mais diferente, irreverente, mas dentro de um tema. Então, lá em Strixhaven, a coleção do ano retrasado, se eu não me engano, eles trouxeram o arquivo místico, era o nome dessa parte da coleção, onde todo booster trazia uma carta que era um reprint de uma mágica, de um feitiço muito poderoso, alguns nem tanto, tá? Da história do Magic. E aqui, nesse caso, eles vão trazer esse conceito novamente, só que pra encantamentos. E aí, gente, pelo amor de Deus, Eles fizeram isso recentemente em Guerra dos Irmãos com os Retro Artifacts, né? Artefatos aí do mundo também, do Magic, com o frame Retro, que eu amei, achei lindo. Mas eu honestamente achei, na época, que pro limitado, principalmente pro selado, esses artefatos atrapalharam muito a jogabilidade. Pra mim, tá? Pra você que jogou o pré-release e abriu um Titã Esfacelador, um Wurmikoi e o Endine, um Anjo de Platina, você deve ter achado super divertido abrir essas cartas no pré-release de Brothers Wars, né? Eu, que joguei contra essas cartas no pré-release e não abri nenhuma carta boa do arquivo, né, do Retro Artifacts, eu achei muito ruim. Eu acho que algumas... As pessoas que tiveram a mesma experiência que eu vou concordar, as pessoas que tiveram a experiência diferente de ter aberto essas cartas, vão discordar, obviamente. Eu espero ter mais sorte em Eldraine e abrir cartas boas, né? Ou cartas caras como Smoldering Tight, né? Que são cartas que, enfim, estão muito cartas, né? Ristic Stud, Greater Aromancer, né? Se bem que Greater Aromancer, né, no selado não vai ajudar muito não, né? Mas, enfim, é uma carta cara, Necropotência é uma carta cara, Assalto Agravado... Gente, isso aqui foram só as primeiras cartas de 63 que eles vão lançar. Eu tô esperando ainda eles lançar as cartas podres, né? Porque sempre vai ter que vir uma carta podre, horrorosa, que não vale dinheiro nenhum e não joga porcaria nenhuma, tipo um gambito divino, né? Enfim, mas por enquanto eles só lançaram cartas lindas, maravilhosas, muitas delas muito caras, todas elas jogáveis, absurdamente jogáveis. Espero muito que não tenha... Assim, eu acho que, por exemplo, se vier propaganda e Ghostly Prison, prisão fantasmagórica, vai atrapalhar um pouquinho, sim, no selado, né? Óbvio, são cartas que, pô, o selado é baseado em combate e você tá achando seus oponentes, isso vai te ajudar muito a você receber menos pancada, né? Acho que atrapalha um pouco, mas não são cartas extremamente roubadas, né? Como um Anjo de Platina, por exemplo. Enfim, eu tô curioso, eu gostei muito da ideia, pra mim é ótimo esses reprints. Dublin Season, cara, principalmente, né? Dublin Season, Prismatic... Prismatic não, Assalto Agravado, Necropotência, Ristic Studies, Smoldering Tight. Eu gostei muito de Greater Aromancia, porque eles, né, tá precisando muito de reprints, essa carta, não tem. Eu gostei muito do conceito e acho que eles vão trazer coisas legais. E aí, de resto, a gente já falou em outros vídeos, se você perdeu, tem aqui no canal falando sobre, né, os produtos dessa coleção. Então, vai ter produtos completos. E aí, vamos ver aqui as datas, que é o principal, né? A gente vai ter... Preview, Preview começa dia 8 de agosto e vai até dia 14. Então, falta aí, acho que, uma semaninha, um pouquinho mais, talvez. O debut, né, o lança... Ah, não, minto, falei besteira. É a história. A história vai ser lançada do dia 8 ao dia 14. Então, já fica aqui a dica. Sigam lá o canal Formato For Fun do Rafa, porque é onde eu sempre acompanho as histórias, porque eu tenho preguiça de ler em inglês. O preview começa dia 15 de agosto, então, falta aí umas duas semanas, um pouquinho mais de duas semanas, para começar os previews, né? Dia 25 de agosto já vai ter tudo completo, tá? E os eventos de pré-release vão começar... Cadê? Dia... Cadê os eventos de pré-release? Pré-release, dia 1º de setembro. Dia 1º de setembro é o pré-release na sua loja local. Mas, calma, deve ter um tempo, não deve ser um dia só de pré-release, né? Deve ser o final de semana ali, do dia 1 ao dia 3, enfim. É isso. E aí, as outras datas aqui estão aqui no site da Wizards, se vocês quiserem verem. Agora, a grande pergunta ao grande pergunta que não quer calar, e aí eu vou discutir isso com o chat agora, e vou jogar essa para vocês que estão assistindo no YouTube responderem. Será que a Wizards vai inflacionar uma coleção T2, que é a Wizards of Drain? Igual ela inflacionou com o Mander Masters, e isso vai estragar novamente a nossa experiência como consumidor, ou será que nós teremos o preço dos produtos de Wizards of Drain seguindo aí os preços normais das coleções de T2 que a gente teve aí, pelo menos, nos últimos seis meses, né? Porque, assim, querendo ou não, isso aqui é para vir, eles disseram que isso aqui vai vir uma em cada booster, tá? Em todos os boosters, é o que eles disseram. E aí, são cartas muito valiosas. Será que eles vão fazer isso e trazer a coleção um pouco mais cara e prejudicar a nossa experiência de consumidor? Ou será que não? Bem, eu vou continuar essa discussão com o pessoal aqui do chat na live e com vocês eu continuo essa discussão aí nos comentários. Não esqueçam de deixar o likezinho, beleza? Não esqueçam de se inscrever no canal se não são inscritos ainda. Em breve, muito, muito, muito conteúdo para vocês de Magic the Gathering por aqui. Valeu? Vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo até agora e até a próxima. Valeu!